Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez e hoje para resolver com vocês duas questões de matemática básica que apareceram em concursos promovidos pela banca IBFC. Então se você pesquisou aí questões de matemática banca IBFC, você está no vídeo correto, tudo bem? E olha só, tem duas questões, essa daí, a próxima que já já vai aparecer na tela de vocês, eu peço para que você fique até o final, porque se você quer ser realmente aprovado em qualquer tipo de concurso, você tem que ter paciência no mínimo para você estudar. Hoje bola, conteúdo gratuito, a única coisa que eu peço é você deixar o like e caso eu não seja inscrito, se inscreve porque eu vou ter a tendência de trazer muito mais questões dessa banca para cá, tá bom? Lembrando que essa banca está promovendo também no ano de 2024 o concurso dos Correios, tá bom? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aqui, mas se estiver em 2024, saiba que o concurso dos Correios vai ser promovido pela banca IBFC. Sem mais conversas, começando a primeira questão de matemática aqui, vira o seguinte, soma 4 milímetros ao quadrado mais 1,3 centímetros ao quadrado é igual a... Bom, galera, isso daqui é bem direto, mas é uma questão oficial, é uma questão que apareceu em concurso promovido pela banca IBFC, tá bom? E vamos lá, essa questão aqui, o assunto, são unidades de medida, tá? Nesse caso aqui, unidades de medida diária. Só que aqui, ó, eu tenho milímetros quadrados e aqui eu tenho centímetros quadrados. E agora, quando eu olho para cá para as opções, todas as respostas estão em centímetros quadrados. E é conveniente, né? Eu preciso, para fazer a operação aritmética ali, eu preciso que os dois valores ali estejam na mesma unidade de medida. Olha, se aqui está em centímetro quadrado e aqui também todas as respostas estão em centímetros quadrados, O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 milímetros quadrados, né? 4 milímetros quadrados e vou passar para centímetros quadrados. Eu vou ter que lembrar isso daqui, ó. Então, anota, ó. Aqui eu tenho metro, metro quadrado. Depois, aqui para a direita do metro quadrado, eu tenho decímetro quadrado, vem de 10. Depois eu tenho centímetro quadrado, que vem de 100. Depois eu tenho milímetro quadrado, que vem de mil. Tudo bem? Toda vez que eu passo daqui para cá, ó, eu vou estar sempre multiplicando por 100. Tá bom? Multiplicando por 100. Cada casa dessa. Se eu vier de lá para cá, eu vou dividir por 100. Se eu fizer ao contrário. Se para a direita eu multiplico por 100, para a esquerda eu vou dividir por 100. Então, daqui para cá, ó, divide por 100. Isso aqui que são as unidades de medida, né? Unidades de medida de área, de superfície. Então, tá aqui, ó. Divide por 100. Bom, eu tenho ali o 4 milímetros quadrados, né? 4 milímetros quadrados. O que eu tenho que fazer? Sair daqui e vir para cá. Então, eu vou vir para a esquerda. Se eu vir para a esquerda, eu vou dividir por 100. E 4 dividido por 100, significa que 4 milímetros quadrados equivalem a 0,04 centímetros quadrados. Pronto. Agora eu já tenho tudo na mesma unidade de medida. Os dois membros ali estão em centímetros quadrados. Então, o que eu quero fazer? Vou até escrever aqui embaixo, ó. 0,04 centímetros quadrados, só tem uma perninha a mais aqui no centímetro, mais 1,3 centímetros quadrados. Vamos ver o que é isso, ó. 1,3 mais 0,04, olha aqui, ó. Tem uma casa decimal só em cima, eu posso completar com zero, tá? É indiferente. Eu somo isso daqui agora. Somando, então, esses números decimais aqui, aqui eu vou ter 4, aqui 3, aqui a vírgula e aqui 1. Logo, vai dar 1,34 centímetros quadrados. Sendo 1,34 centímetros quadrados, eu tenho a letra A como gabarito da primeira questão de matemática básica da banca IBFC. Assunto aqui abordado, unidades de medida, tá bom? Beleza, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, não vai embora não. Vamos lá para a próxima questão de hoje, mas eu já peço, né? Caso você ainda não se inscreveu, está marcando bobeira aí, se inscreve, o conteúdo é totalmente gratuito, tem conteúdo com muita frequência aqui. E fala para mim aqui nos comentários também se você vai fazer algum concurso onde a banca IBFC vai ser a promotora, porque vai me estimular a trazer mais questões para cá. Diga o seguinte, ó. Uma função do primeiro grau é definida por f de x igual a ax mais b, sendo a diferente de zero e a e b estão contidos nos conjuntos dos números reais. Se f de menos 2 é igual a menos 2 e f de zero é igual a 1, então o valor de f de t menos 1 é... Olha só, antes de começar, eu tenho que só corrigir essa parte aqui, ó, das opções. Aqui tem que ter parênteses, tá? Todas elas, parênteses aqui. A diagramação veio confusa aí, veio um pouquinho errada, mas foi na hora de trazer as questões para cá. É só colocar os parênteses que nada vai mudar. Quer dizer, vai mudar a resposta ali, mas você vai ver que é bem tranquilo se resolver esse tipo de questão. que é uma questão de função de primeiro grau. Olha aqui, a função de primeiro grau, o problema já diz. É f de x igual a ax mais b. A informação que ele dá para a gente é que f de menos 2 é igual a menos 2. O que significa f de menos 2? Olha, esse menos 2 aqui, ele não está no lugar do x? Então, eu vou vir para essa parte aqui, onde estiver escrito x, eu vou colocar menos 2, porque agora eu não quero mais o f de x. Eu quero o f de menos 2. Olha aqui. Então, f de menos 2 vai ser igual a a vezes menos 2, que é o x, mais b. Essa é a informação que eu tenho. Ele fala também que o f de zero é igual a 1. Então, f de zero vai ser igual a a vezes zero mais b. Vou melhorar isso daqui. Essa equaçãozinha aqui, eu tenho a vezes menos 2, vai dar menos 2a mais b. O problema fala para a gente que isso daí vai ser igual a menos 2. Então, eu igualo aqui a menos 2. Embaixo. Aqui, a vezes zero vai dar zero. Então, isso daqui vai ser apenas b. Ele diz que nessa situação aí vai ser igual a 1. O f de zero é igual a 1. Então, agora eu tenho aqui esse sistema de equações, que é bem tranquilo, porque o b já está aqui, que é igual a 1. Então, eu vou na equação que eu ainda não mexi e no lugar do b eu coloco 1. Assim, eu descubro qual o valor do a. Menos 2a mais 1 é igual a menos 2. Esse mais 1 passa para esse lado como menos 1. Então, menos 2a vai ser igual a menos 3. Por que menos 3? Porque aqui tem menos 2. Quando esse mais 1 vier para cá, ele vem como menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Logo, a gente chega na conclusão que a é igual a 3 meios. Não levo o sinal, porque menos com menos vai dar mais. Eu posso cancelar o sinal ali mesmo. Então, eu já sei que b é igual a 1 e a é igual a 3,5. O que eu vou fazer? Olha, reescrevi a função. A função f de x, então, ela é igual a 3x sobre 2 mais o b, que é 1. É isso aqui que eu vou trabalhar em cima. O problema está me pedindo ali para descobrir o valor de f de t menos 1. Olha, sempre que eu tenho f aqui, quem está dentro do parênteses vai fazer o papel do x. Então, quando eu quero f de t menos 1, eu quero 3 vezes, agora sim, t menos 1, dividido, dividido não, né? Espera aí, deixa eu apagar aqui rapidinho. Beleza, vamos embora. Só o 3 que está dividido ali. Sobre 3. 3, é isso. Mais o 1, né? Mais o 1 que estava ali fora. Show de bola, tranquilão. O que eu tenho que fazer? Aqui é sobre 2, Reinaldo. Olha a tensão, olha a tensão. Sobre 2. O que eu vou fazer aqui é distribuir esse 3 e deixar sobre 2 ali. Então, eu vou ficar aqui com 3t, 3t, 3t menos 3, tudo isso sobre 2, mais aquele 1zinho lá fora. Bom, esse 2 que está aqui dividido, eu subo com ele aqui multiplicando rapidinho, ele desce, olha. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, eu tenho o quê? 3t menos 1, tudo isso daqui sobre 2. Vê se não é a letra A, tá? Colocando parênteses aqui, olha. 3t menos 1 sobre 2, 3t menos 1 sobre 2. Então, mais uma questão aí de matemática básica, banca IBFC resolvida com sucesso. Questãozinha aqui falando sobre função de primeiro grau que está no edital do concurso dos Correios. Eu preciso que você me fale se vai fazer esse concurso aqui embaixo e dependendo do engajamento, eu vou começar a fazer lives aos domingos somente de questões da IBFC até a prova dos Correios. Mas para isso, eu preciso que você se comunique comigo e traga mais pessoas para cá para o meu canal. Tudo bem? Espero muito que vocês tenham gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirado.